Onde é que eu deixei? Aqui não está. E aqui muito menos. O que é que faria um pirata se não soubesse do seu tesouro? Pirata, memória. Pirata, memória! É isso! Apresento-vos a Memo Caixa Pirata. É aqui que guardo todos os meus segredos. Repara, temos aqui uma cabeça bem viscosa. Ah, e também temos um mapa. Vejamos. Um passo para a frente. Uma volta no lugar. Dois saltos. Ha-ha! O meu pincel! Sabes o que é que isto significa? Chegou a hora de começarmos a criar. Para fazermos a nossa Memo Caixa Pirata, precisamos de uma garrafa de água como esta. Pede ajuda a um adulto para cortá-la por esta altura. E deverá ficar algo assim. Vês? Muito bem. A seguir, pegas noutra garrafa de plástico exatamente igual e corta-a mais abaixo para ficar desta forma. Esta vai ser a tampa da nossa Memo Caixa. Vamos ver se funciona. Mas não. Ainda não entra. Por isso, temos uma solução muito engenhosa. Pega numa tira de cartolina deste tamanho, enrola e coloca-a por dentro da nossa garrafa. Tens de ter a certeza de que fica metade por fora. A seguir, com muita fita cola, fixas para que não se mova. E ficará, assim, uma tampa fantástica. Vamos experimentar para ver se funciona? Uhum. Aqui está ela! Perfeito! Agora, presta atenção ao próximo passo. Com uma folha de papel de jornal, farás distintas formas para criar a cara do pirata. Primeiro, faremos a sobrancelha. Assim. A seguir, cola-a com muita fita cola. Para o nariz feio e grande, faz uma bola deste tamanho. Repara bem como estou a fazer. Continua dobrando uma folha, assim, para fazeres uma tira. Faz duas iguais e dá-lhes forma. Estas serão o lenço que o pirata tem ao pescoço. Deves colá-la desta maneira. Utiliza toda a fita cola que precises, para que fique bem fixo. E, no final, deverão ficar parecidas com uma folha de uma planta. Vês? A seguir, cola a outra bola pequena de papel, com muita fita cola. E deverá ficar assim. Finalmente, faz uma bola grande e redonda, para fazer o cérebro do nosso pirata. Uma vez mais, utiliza muita fita cola, para lhe dar forma. Assim. Também deves fazer várias bolinhas pequenas, para lhe dar uma textura irregular e maior realismo. Cola uma por uma, com fita cola. E repara como as deves juntar. Depois de acabares, coloca-as dentro do interior da tampa. Assim. Cola o cérebro ao rebôr da garrafa, e o resto das peças. Muito bem. E aqui temos a cabeça do nosso pirata. Mas a verdade é que ainda está um bocado mau. E este pirata, como todos os outros, deve ser um cabeça dura. Corta pedaços de papel de cozinha, e cola-os à garrafa com a cola Art Attack. Mas desta vez, mistura água e cola branca em partes iguais. Começa pelo nariz grande. E depois, cobre o cérebro do pirata. Eu sei, vai-te gostar um bocadinho mais, porque tem uma superfície irregular. Mas em frente, valente! Agora que temos a nossa memocaixa pirata quase pronta, chegámos à melhor parte. Vamos dar-lhe personalidade e decorá-la ao teu gosto. Eu vou fazer um pirata cheio de mistérios. Agora que temos a superfície completamente seca, desenha com lápis os detalhes da cara do pirata. Eu vou fazer um olho bem aberto e outro fechado. E também vou fazer uma barba despenteada e desenhar a boca e os dentes. Chegou a parte de pintares a pele do pirata de rosa pálido. E agora vou personalizá-lo com um olho roxo. A barba, serrada, vou pintá-la de laranja. Será um pirata ruivo. E repara bem, vou fazer com que um dos seus dentes seja de ouro. Brilhante! Agora é a vez do seu cérebro. Será rosa forte. E o lenço, vou pintá-lo de vermelho com bolas pretas. E aqui temos o cérebro do nosso pirata. Repara que acrescentei umas artérias a preto para que ficasse um aspecto mais real. Mas ainda nos falta alguma coisa para que seja um verdadeiro pirata. A pala! Sobre uma cartolina preta, desenha duas linhas paralelas. Na linha de baixo, deixa uma parte por pintar porque é aí que vais fazer a pala do pirata. Vês? Depois de recortares as tiras da pala, giras as pontas das tiras para uni-las por detrás da cabeça do pirata. Desta maneira. Assim. E aqui temos o nosso pirata de barba serrada e pala no olho pronto para guardar muitos tesouros na sua cabeça. Mas também podes fazer outras memocaixas. Gostas de animais? O que é que te parece esta gatinha com o narizinho tão querido? Está com um ar tão apaixonado. É perfeita para guardares as tuas cartas de amor. Tenho a certeza de que alguém ia gostar de as receber. E repara neste aqui um pouco maior. Um elefante de tromba comprida e orelhas abertas. Aqui vou guardar as minhas frases célebres que não me quero esquecer. Como esta. Agora é a tua vez. Utiliza garrafas de diferentes tamanhos para fazeres memocaixas muito originais. Tenha a certeza que com isso as tuas memórias nunca se vão perder.